Seria uma experiência interessante Filha da puta! Ela não faz nada! Não, não viu o pessoal falando que as abelhas estão atacando as pessoas aqui? Filha da puta! Não! Não! Não diga com aquela boca! Você é louco! Não é abelha! Olha, as pessoas estão achando que estão maluco! Eu começo a ficar tenso! Não, tu fica louco! Não é diferente! Tô suando! Gurizinho de apartamento!